Tá gravando? E aí galera, tudo bom com vocês? O Sabex e o Emínio, terça-feira dia 22, também em casa já Tá aí eu e o meu amigo burrinho aqui, olha aí, seu pé frio Fui lá pra São Paulo pra ver o Corinthians perder Seu pé frio Galera, então quando vocês puderem acompanhar Eu estive em São Paulo no final de semana Fui ver um jogo do Corinthians, nunca tinha ido lá na Arena Corinthians Eu sou corintiano desde molequinho, né? Cara, que é uma influência da mídia de São Paulo e Rio e tal Cresci com o Corinthians, mas minha família, por parte de pai, pelo menos é colorada Mas eu nunca torci pro Internacional E eu sempre gostei do Corinthians E aí fui pra ver meu time lá, tal, perdeu, beleza Mas o que valeu foi a festa, a última coisa que eu vi foi resultado, cara Fui pra conhecer a Arena, o amigo meu convidou E a gente, pum, vamos, vamos, vamos E jogamos pra São Paulo Saímos de Florir pra um sábado, meio-dia Chegamos, era uma quinze, ali em São Paulo, em Guarulhos Ficamos pro Guarulhos mesmo, ali no hotel Do hotel a gente pegou uma Uber e foi pro estádio Foi a hora que eu fiz a live aí E eu nem sabia que era um camarote bacana daquele jeito Ele disse que era um lugarzinho bacana, legal, tal E ele comprou tudo, né? Porque eu não comprei nada Ele só falou, e assim, ó, se tu resolver e comprar tudo Ele trabalha em escritório e ficou lá de boa, à tarde, ligando Ficou umas duas, três semanas antes, né? Pesquisando e vendo e conhecendo E aí meio que fez uma surpresa, né, cara? E aí ele falou, ah, nós vamos ficar num lugar bem legal Mas imaginei um lugar bacana perto do gramado, tal E a hora que eu vi que era o camarote, porra Muito bacana mesmo, show de bola Experiência, assim, que eu recomendo, assim Mas, voltando pra Tubarão Cheguei em Tubarão, já era... Deixa eu ver... Peguei o voo às cinco Chegamos em Folipa às seis e quinze Chegamos em Tubarão às oito horas, oito e vinte da noite De domingo, já A gente foi pra... No domingo a gente saiu do hotel Fomos ali na vinte e cinco, cara, que doideira Aqui vai ficar uma vinte e cinco Que doideira, velho Eu tava até, na mesma semana, tava filmando Leitão, porco, lá pro pessoal da Berta Até filmei pro canal uns porquinhos Em Braço do Norte Aí no sábado, domingo Tava eu lá em São Paulo, na vinte e cinco Isso que era domingo ainda Era um pós-dia das crianças Tava sossegado, segundo o Efs, né? Pra mim é que vai vir, velho Que doideira, cara Que vem mercado público Que vem centro antigo A vida de São Paulo É... Edifício Matarazzo Que vem o negócio todo lá Amorra Punk, punk Pro cara que não tá acostumado, né? Sai aqui Do interiorzão Pra... Pra ir lá pra aquela loucura de São Paulo A gente estranha bastante E, gente Agora eu tô parando de enrolar Vamos lá, então Tema do vídeo hoje Carro zero Vale a pena, cara Já fiz alguns vídeos falando sobre isso E, cara E a resposta É óbvio que vale a pena, né? Porra, carro zero é carro zero, cara Carro zero é vida, né? Pra pegar um carro Que não tem nada pra fazer Particularmente nada De mecânica De... Desde umas coisas complexas Que meu burrinho já tinha feito Tô investindo naquele burrinho meu Do 16, né? Desde o começo do ano Quem acompanha os vídeos lá de março Pra cá sabe Que eu dei uma melhoradinha Na latinha do baú Que tava meio amassado Ali umas picadinhas Troquei maçaleta de porta Troquei a borracha da porta Coloquei aqueles plásticos Por dentro do baú Que tava rachado E mecânica Fiz alguma coisinha De mecânica nela É... Depois apareceu vazamentinha Aí eu vi que era só o respiro Que não era nada demais E tal Mas assim, cara Mesmo que ela tivesse bacana Boa, rodando Resolvida Tinha uma... Estrava aqui Estrava lá, né? Uma hora vaza ali Uma hora é uma... É um retentorzinho Ali de caixa Uma hora é a suspensão Onde ela tinha Que daqui a pouco Não muito pra frente Ter que trocar É um carro que pega Bastante peso É um carro que já tava Quilometrado Já tava com 340, né? Não, 240, né? Ou 340 Agora me peguei Mas era um carro Que tava bastante Já quilometrado mesmo, né? E aí tinha as coisinhas Menorzinhas De fazer Que dava pra ir enrolando Mas o que irrita no cara O cara sabe que não era Coisa assim De primeira necessidade Mas tinha que fazer, né? Desde Uma roncadinha aqui O banco já tava Já com o banco do motorista Tu já vê que o estofado Já não tava aqui o tudo Uma saneta de tanto aqui Que a interna Que o trava e destrava da porta Por mais que Que eu já tivesse arrumado Mas ele tava meio frouxinho Num alarme Num apertar Tu via Que tinha a hora que ele Travava Tinha a hora que ele ia E voltava Porque tava meio frouxo Então eu tinha que empurrar Com a mão e depois alarmar Já tinha arrumado Mas ficou bom Um mês depois Voltou a ficar Meio cansado de novo Aqueles limitador da porta Também já tinha trocado Um Um já tava meio que Também cansado Então são coisas Que o carro é um modelo novo Então uma te comeu Um 80 Uma te comeu Um 100 Um 120 Um 150 E tal O hidráulico Tava já meio Meio suja De graxa Lá embaixo Não ia incomodar Tava trabalhando Mas tinha que trocar Assim Já dá pra trocar Mas também não ia incomodar A curto prazo Então Mas eu tinha que fazer A direção Um extravinho aqui Um extravinho lá Um pivôzinho Um ronquinho Tal Mas eu não tinha previsão De trocar Por agora Por conta lá Que o motor Mexeram no ponto Tal Que o negócio Que eu já falei Vai inúmeras vezes Pra vocês E aí beleza Eu tinha condição Peguei um carro zero E carro zero é zero Cara Tu olhar assim Tu não tem que fazer nada Tudo novo Cara O que eu fiz O que eu fiz Pra melhorar Botei meu multimídia De volta Botei aqui A calinha da porta Que eu recomendo Dia de chuva Que nem hoje Tá chovendo aqui Uma semana Diga-se de passagem A calinha O cara permite Andar com o vidrinho aberto Entrar um ar Não embaçar tanto o vidro Então é uma coisa assim Que São coisas que Tem que botar Lá pro dia primeiro Eu vou colocar o estufamento O revestimento Do baú Que ela não vem Vou encarpetar Ela toda por dentro Botar um tapete Mais grosso E outras coisinhas Mas o cara pegar Um carro com cheiro De novo A boé durinha A porta aqui durinha O alarme Eu botei novo As travas O estufado A altura do banco O hidráulico O motor Tu olhar Abrir o motor Tá tudo novo Tudo com aquele Pintadinho De original De lacrado Então o carro Não tem nem ainda O negocinho do óbvio Porque eu ainda nem troquei Pra 10 mil Agora que eu tô Com 5, 6 mil 6 mil quase 5,800 e alguma coisa Porque esse mês Tá devagar Se tivesse um mês bom Eu já tava batendo Já uns 7, 8 mil Mas como o mês Tá mais devagar E agora eu tô rodando Menos por conta Daquele cliente Que eu abri mão No começo do ano Que era um cliente Que eu fazia interno Fazia um meio que Porta a porta Mas era um porta a porta Diferenciado né Era um porta a porta De fazer 5, 6, 7 entregas Por dia No meu tempo também Quando eu tivesse tempo E recebia 15 conto Mas era um cliente Que eu tava aqui sempre E eu me obrigava A vir pro centro Bater de porta a porta Bater chave Arranca Que é o negócio todo Então é uma coisa Que eu não vou ter com essa E tu olhar o baú por dentro Tudo funcionando plenamente Se tiver alguma coisa aqui Que tu vê que não tá legal Tu já vai na Fiat Tu já marca ali Que tá na garantia Então o carro zero Sem hipocrisia É a melhor coisa do mundo Mas aí O quando comprar um carro zero Que é o diferente Eu já é o segundo zero Que eu pego Tenho a minha clientela formada Tenho o nome na minha cidade Já sou conhecido Trabalhei um ano Aí praticamente Com uma 2004 Fiz a minha carteira Fiz a fidelização Fiz a marca Fiz o nome E a hora que eu me senti seguro Pra trocar o carro E pegar um zero Eu peguei O primeiro carro Eu não peguei a vista Eu dei uma entrada bem boa Fiz umas parcelas aí Com a graça de Deus Eu paguei tranquilamente Em momento nenhum Assim eu me estressei Por conta da parcela E essa aqui Com a graça de Deus Eu dei o burrinho Completei e peguei a vista Esse carro tá pago Quitado É meu E agora eu tô Agora é trabalhar Mas assim A condição Que eu venho Que eu desenvolvi Nesses últimos 15 anos Me deu a possibilidade De hoje De estar com um carro desse Tem um monte de parceiro aí Conhecido Os caras estão comprando um carro Os caras já começaram Muito melhor do que eu Já recebi aí O WhatsApp Fotos de carro O pessoal manda pra mim Manda no direct Comprei a minha 15 A 16 Na bolinha Muita galera comprando Na bolinha já Começando na bolinha E os caras felizes E com a graça de Deus Aí trabalhando Agora se é errado Se é certo Quem sou eu pra dizer Eu claro Eu tinha condição De ter uma 2004 Quando eu comecei Não gastei todo o dinheiro Que tinha Fiquei com capital de giro Também Foi mercado Foi estudado Foi um bom carro Uma 2004 Eu acho que assim É opinião Por mais que digam Que carro não tem ano Tem dono Mas eu acho que 2004 É o limite A primeira figurina Aquela frentezinha maior Do farol maior Então eu acho que é 2004 A ver 2005 Eu acho que é o É o limite mínimo Pra ponto de partida Então ali de 2004 2005 Até uma 2012 2013 Eu acho legal 2008 2008 2010 2009 São carros Que a diferença De valor é pouca É 2, 3 mil Mas o carro em si Já muda muito Já tem muito menos rodagem Então 2010 Eu acho assim A batida perfeita E abaixo de 2004 Eu já acho que o cara Só se tiver muita sorte Mesmo Pra pegar um carro Desse ano Com Em bom estado Tu pode pegar um carro Mas vai ter que Morrer uma moeda legal Pra deixar ele Em condição de trabalho Pro meu trampo Pro meu trampo O carro assim Muito velho Já não serve Eu não aguento o repuxo Eu faço tiros longe Faço muita serra Carrego carga pesada Com empilhadeira Algumas eu bato na mão Então no meu trampo Eu tenho certeza Que um carro abaixo disso Já não ia aguentar 2004 Já querendo ou não Me incomodava Uma coisinha ou outra Ela sempre tinha Uma oficina pra fazer Então Eu acho que abaixo disso O cara vai se incomodar Mas Cada um é cada um Eu sempre recomendo O cara comprar o carro Mais novo Que puder comprar Dentro de suas possibilidades Porém à vista Pra te começar Sem dívida Esse negócio Que foi o que eu fiz E nunca gaste o dinheiro Tudo no carro Nunca comece o negócio Já esticado Já sendo obrigado A faturar Porque Não vai ser De um mês pro outro Que tu vai Conseguir Já desossar E pá pá Pode ser que alguns Tenham conseguido Eu consegui muito fácil Aqui com a graça de Deus Já expliquei a minha história Tem uma série de três vídeos Inclusive é assim que eu tô Até com um burrinho aqui Do lado sempre comigo Mas se tu tem 20 mil Compre um carro de 15 Deixa 5 Compre um carro de 14 De 12 Porque aí tu vai ter que gastar Mais uma grana Pra deixar o carro Operacional pro teu trabalho Tu vai ter que botar A placa vermelha Vai morrer uma grana Tu vai ter que Dar uma geralzinha no carro Que vem o negócio todo Porque se tu tem um 25 Pega um carro de 15 Pega um carro de 18 Se tu tem um 30 Pega um carrinho até 20 Entendeu? Mas não comprometa Tudo o teu dinheiro Que tu tem Porque tu vai começar Muito estressado Tens que deixar Um capital pra giro Pra te manter Pelo menos de início Até o negócio engrenar Depois se tu ver Que engrenou Que foi o que aconteceu Comigo Tu vai melhorando Mas aquele negócio De com dinheiro De fio indo 9 eu pego Uma Iveco usada E o dinheiro Da Iveco 9 Eu pego um 3 quartos usado E o dinheiro De um 3 quartos usado Eu pego zero Eu pego lá Um truque usado Já expliquei Já em mais de um vídeo Que não é uma evolução De fio urina São mercados diferentes Cada mercado tem um ramo Eu particularmente O que eu faço O que eu cobro É praticamente O preço de uma van Que a gente trabalha Com urgência O ideal é o cara Ter os dois tipos De carro pra oferecer Mas eu não vejo Uma van Como uma evolução Do carro Porque tem cargas Pra carro pequeno Que não precisa De um carro grande E tem cargas Que é pra carro melhor Assim como o bitrem Nunca tirou A EBS De circulação A EBS Nunca tirou O truque De circulação O truque Nunca tirou O VUC O VUC Nunca tirou Entendeu São mercados Assim como a Fiorina Não tirou A moto Frete Também De circulação Cara Então Já disse Mais de um vídeo São mercados Diferentes Hoje o mercado É Fiorino E é por isso Que eu invisto Em Fiorino Minivan Que eu sempre digo E trabalhar Trabalhar com carro zero É óbvio É óbvio Não tem É hipocrisia De mais dizer Que é besteira Que é bobagem Que não sei o que Que babá Não Carro zero Vira Vive muito Eu espero Que cada um De vocês Um dia Possa ter a oportunidade De trabalhar Fazer o que gosta Estar feliz E trabalhar com carro zero Um carro novo Um carro Que tu pega Na concessionária Com todas as garantias possíveis Sei que é um valor Muito elevado Daquele negócio Tanto Mas Aquele papo Que o valor De uma Fiorino 95 Cobre O frete De uma 2020 Que a minha É o mesmo Então não adianta Que investir Se o frete É o mesmo Mas um carro zero Ele vai te Ele vai te Tu vai ganhar Tempo Porque o carro Não vai pra oficina Então não é só O quanto tu ganha É o quanto Tu deixa de gastar E o quanto De tempo Que tu perde Numa oficina Quanto mais O carro fica Na oficina Mais parado Tu fica Mais os clientes Te chamam Mais tu vai estar Inoperacional E mais Eles vão chamar Outro Que vai Muitas vezes Nascer o teu concorrente Todos os clientes Que eu fiz Frete Eu sempre peguei Pra mim Todos que eu entrei Porque alguém De algum modo Vacilou Eu nunca mais Varguei Tenho certeza Que se eu vacilar Eu vou perder Porque vai vir Outro com sangue No olho Esperando só A chance De entrar E mostrar o serviço Entendeu Então um carro novo A possibilidade De te deixar Inoperacional É muito menor É claro Se tu der uma batida Num poste Num arco Capotar o carro Independente se é novo Ou se é velho O carro vai ficar parado Mas a chance De tu capotar o carro Ou de tu te perder Com um carro novo Até isso é menor Entendeu E a chance E a chance De tu morrer Também é menor Porque é mais seguro Porque tem ABS Porque tem Helberg Então eu só vejo Vantagem em carro zero Mas isso tem que ser Consciente E a condição Tem que ser favorável Pra tu ter o carro zero Não sejamos irresponsáveis Então o carro Quanto mais novo Melhor Então pra mim É só a vantagem De ter o carro zero Novo é novo Não tem Não possam falar O que falar Novo é novo E até pra conseguir Fretes melhores Tu vai botar um carro novo Na hora de justificar Um frete O cara vai olhar O teu carro Vai ver a tua arte O teu cartão Tu vai ver Pô, não realmente Pô, eu vou pagar Tanto pra esse carro É mais, é mais Mas a chance De meu material chegar Em condições de horário Em condições De que eu estabeleci É maior Se o cara tá com um carro novo É porque o cara É organizado Tá ganhando um dinheiro Se o cara tá ganhando dinheiro É porque ele é bom Entendeu Consequentemente Se eu vou comer Um cachorro quente Eu prefiro Naquele Food truck Mais bonitinho Que tem uma fila de espera Que tu vai esperar Até uma meia hora Pra comer um cachorro quente Do que aquele Que tá meio zoado Ali Que não tem ninguém Se não tem ninguém É porque tem alguma coisa Entendeu E o dono da mercadoria Tu vai chegar Com um carro Bacana Limpinho Novo Um carro Em ótimo estado Ele vai Pô, a minha mercadoria Vai chegar no meu cliente Num carro bacana Padronizado Então Vai também Me dar moral Com o meu cliente Então automaticamente Uma coisa vai pra outra Então fica aí Essa reflexão Carro zero Vira Vira muito É muito bom Deus abençoe Que cada um dia Possa trabalhar com carro zero Mas seja responsável Não te emocione Não te emociona Não bota os carros A carroça Na frente dos bois Faz com Na tua possibilidade Mas sempre Tenta entrar Entrar no ramo Com o melhor carro Que tu puder ter Porém Que tu possa pagar E sem dívida Que tu consiga Comprar a vista Mas se tu puder Meu amigo O carro zero Vive muito E eu só recomendo Tá bom Um abraço Pra vocês aí Uma ótima Terça-feira Um ótimo resto De semana Até o próximo vídeo Muito obrigado E tudo de bom